Esse é o curso de desenho do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campos, São José dos Campos. Hoje vamos falar sobre cotagem de elementos circulares baseados na norma NBR 10126. Nas últimas aulas a gente notou dificuldade dos alunos em relação a cotar elementos circulares, furos, eixos, curvas, coisas do gênero. Então vamos reforçar um pouquinho mais esse aspecto. A grande maioria das curvas que você vê num desenho técnico são combinações de circunferências ou a própria circunferência. Existem curvas que não fazem parte desse tipo de comportamento, que seriam as elipses, as parábolas e as hipérboles. Em geral, quando você se deparar com esse tipo de curva num desenho, você estaria utilizando funções matemáticas. Isso vai fugir um pouquinho do escopo desse curso, mas o pessoal que vai fazer curso de CNC vai poder ver lá, através de funções matemáticas aplicadas aos programas das máquinas de CNC, como gera esse tipo de curva nos seus componentes. Hoje vamos nos focar mais realmente na questão de elementos circulares. Aqui tem um exemplo de uma curva. Essa curva pode ser decomposta em dois círculos. E esses círculos, por sua vez, tem em cada um deles um raio e um centro. Então, se você tinha uma curva que era difícil de desenhar, você passou a ter um elemento mais fácil de fazer, que é o raio, que são dois centros e dois raios, você consegue produzir a parte principal dessa curva. Depois é só eliminar os ângulos que não te interessam. Esse tipo de ação de curvas e círculos aparecem também na questão da concordância, onde você elimina cantos rios das peças. Na formação de furos, aqui no caso é um furo visto de lado esse aqui, né? E também em algumas peças mecânicas, eixos, esferas, objetos e vários componentes, pinos, que surgem no desenho mecânico. Então, é interessante a gente ter um bom domínio da questão de como você expressa para a pessoa que vai fabricar a peça efetivamente, quais as características da curva e do círculo que você quer fazer. Para você produzir um círculo na mecânica, ou um furo, que é aqui no caso, né? Você precisa dar para o operador duas informações fundamentais. Onde está o centro do furo e o diâmetro desse furo. No caso da posição, você tem que se basear nesse espaço aqui no plano da peça. Aqui temos uma peça, aqui no caso é uma peça simples, uma placa com diversos furos. Como você faria para informar, o operador faria para fazer essa peça? Vamos para a primeira coisa, ele vai pegar uma broca de 13,5 milímetros de diâmetro e vai zerar a broca dele aqui. Esse vai ser o ponto 00 dele. Ele vai elevar em Y 20 milímetros e em X 20 milímetros e realizar o primeiro furo. Depois ele vai movimentar no eixo X mais 120 e vai produzir o segundo furo. Depois ele vai avançar mais 60 e produzir o terceiro furo. Aí ele vai retornar para a posição 20 e vai elevar a ferramenta dele 40 e vai chegar na posição 60 e deslocar 40 formando essa posição aqui. Então, na posição 60, 60 ele gera mais um furo de 3,5. Então, ele vai retirar a broca da máquina e vai colocar a broca de 15, vamos supor. Aí ele vai elevar o eixo Y dele em 160, avançar 20 e produzir o furo de 15. Depois ele vai avançar o eixo X mais 120 e produzir esse furo aqui, do 160 a 140. Depois ele vai avançar mais 60 e produzir esse furo aqui. Ele retorna novamente, retira a broca, coloca a broca de 11, avança em Y 120, avança em X 60 e produzir esse furo. Retorna, troca a broca, coloca a broca de 26, sobe em Y 90, avança em Y 100 e faz esse furo. Depois avança mais 100, mais 60, mais, desculpa, mais 80 e tem esse furo aqui. Claro, eu falei de maneira simplificada, porque você não vai fazer um furo de 60 milímetros de uma vez só na prática. Você vai fazendo um processo gradativo, que você vai furar com 5, com 10, com 15, para aí vai, e todos os outros casos é idêntico. A gente não fura, na maioria das vezes, o furo mecânica de uma passada só na broca, você vai colocando broca menores e vai ampliando o furo progressivamente. Mas, a grosso modo, a ideia é essa. É você dar para o operador a coordenada XY do centro e o diâmetro do furo. Então, no desenho, para dar certo, você tem que passar essas duas informações para o operador. Uma das maneiras de fazer isso, que é a mais tradicional, é que você pega o canto da peça e cota as distâncias do centro em relação aos cantos da peça. Aqui, esse centro aqui, no caso, ele está, esse centro aqui está a 13 e 12 dessa extremidade. E dessa extremidade aqui, esse centro está a 40 por 13. Você também pode utilizar o centro de dois furos. Esse furo está, desse aqui, uma distância de 28. Mas, pelo menos, um dos furos, você tem que dar as coordenadas em relação ao centro da peça, ok? Ah, desculpa, o canto da peça. Para você ter exatamente a posição desse furo, desse a posição, você dá a seguinte. Uma outra maneira de fazer isso, porque aqui, no caso, aqui, por exemplo, é bastante complicado, e se você tem um desenho com outros elementos aqui no meio, vai ficar bem borrado, você pode também dar uma tabela. Essa peça aqui, esse detalhe aqui, é esse detalhe aqui, tá? Em vez de fazer todos aqueles dez furos, ele só fez uma parte. Esse primeiro furo aqui, está a uma distância de 20, não, desculpa, esse primeiro furo aqui, está a uma distância de 20 em X, então, aqui para cá é 20, em Y é 60, então, daqui para cá é 160, e o diâmetro dele, esse símbolo aqui é diâmetro, de 15,5. Se você olhar lá no nosso desenho, é isso mesmo. Ele está a uma altura de 160, largura de 20, e o diâmetro de 15,5. Então, o que está dito aqui, está dito aqui da mesma maneira, tá? Então, são as opções que você tem para fazer esse tipo de coisa. O mais normal é fazer 4, só quando ele desenha os desenhos, você faz esse tipo de coisa, mas você tem que numerar o furo. Furo 1, furo 2, furo 3, furo 4, e por aí vai. Bom, dada, então, as coordenadas do centro, a próxima coisa que você tem que dar para o operador é o diâmetro do furo. É muito interessante, considerando que na mecânica, o instrumento mais usado é o paquímetro, e o paquímetro não dá raio, ele dá diâmetro. Então, é interessante você sempre informar para o operador o diâmetro do furo. O raio agrega pouco valor e dá trabalho para ele, então, não é interessante. Sempre se procura trabalhar com o diâmetro. Nos furos, né? Aqui, no caso, eu tenho um furo de 30, que eu indiquei aqui dentro do próprio furo, tá? A gente coloca uma flecha em ângulo de 45 graus, com as extremidades da flecha apontando as bordas do furo. E você coloca o símbolo de diâmetro e o tamanho de diâmetro em milímetros, 30. Se por acaso aqui dentro não couber, você pode colocar lá de fora. Coloca uma flecha para cá, outra flecha para cá, uma linha de 45 graus no meio, e você coloca aqui a inscrição diâmetro de 20. Também você pode usar, aquilo que é mais comum, é mais fácil muitas vezes, que é mais fácil de decorar, você faz uma linha de chamada em cada extremidade do furo e coloca o diâmetro. Se caso aqui o espaço for pequeno e não couber, você pode fazer da mesma maneira. Faz as linhas de chamada, coloca uma linha, flecha de cada lado, e aqui você coloca o 4 milímetros. Em alguns casos, quando também o espaço permite, ou você tem outros elementos atrapalhando você medir dessa maneira, você pode fazer assim, uma linha de chamada, 45 graus, apontando para o furo que você está dizendo, e dizer que esse furo tem diâmetro de 4 e esse furo aqui tem diâmetro de 5. Sempre dando, então, ainda as coordenadas, tá? As coordenadas do centro você tem que estar dando em algum lugar. Tá ok? Bom, no caso de peças em que não é furo, são elementos mecânicos, tem o formato, tem alívio, os raios, por exemplo, aqui é a cabeça de uma peça, pode ser uma morsa ou uma alavanca. Aqui tem um alívio de raio 15, aqui, como é alívio, você não vai estar fazendo furo, você vai estar, na realidade, ajustando a forma da peça, é interessante você colocar o raio. Então, aqui tem uma curva de raio 15, e aqui um alívio de raio 10. R quer dizer raio. E aqui, quando você tem esse formato aqui, quer dizer que isso aqui é uma esfera, com o diâmetro de 50 milímetros. Então, essa peça aqui é uma esfera, tá ok? No caso de furos oblongos, ou de peças que tenham furos oblongos, você pode fazer assim. Você tem aqui a parte reta do furo, você dá uma dimensão normal. Aqui você coloca a posição do centro, do círculo que vai compor o lado do oblongo. E você pode indicar raio, aqui no caso seria raio 8, ou então, o que é mais fácil, o diâmetro 16. Você pode usar essa anotação, ou você poderia usar qualquer uma das outras anotações aqui, dependendo do espaço que você tivesse, tá bem? Bom, quando você tem eixos, e você está vendo o eixo de lado, você pode escrever assim. Quando você escreve esse símbolo aqui, diâmetro, quer dizer que isso aqui é um eixo cilíndrico, e o diâmetro dessa região aqui é 30, o diâmetro dessa região é 50, o diâmetro dessa região é 20, e aqui os comprimentos. Da mesma maneira aqui, se por algum motivo, aqui você está escrita quando você coloca os símbolos no meio das setas. Quando você quer colocar dentro, pode fazer assim também. Aqui não está muito perfeito, o ideal seria colocar esse diâmetro 20 aqui em cima, tá? Aqui tem um pequeno erro. Mas, de qualquer maneira, aqui é uma indicação de diâmetro. Quando você faz a indicação aqui, você pode esticar e escrever mais coisas, diâmetro de 50, acabamento X, Y, e para aí vai, você pode ter outras informações aqui também. Tá ok? Bom, basicamente é isso que eu queria colocar para vocês. Até mais, pessoal.